Gente, deixa eu trazer uma informação importante pra vocês, porque o grupo de 33 brasileiros e familiares que estavam na Cisjordânia cruzaram a fronteira e já estão lá na Jordânia, de acordo com a Embaixada Brasileira em Israel. Quem vai trazer detalhes pra gente dessa história é a Luciana Verdolim. Bom dia, Lu. Conta. Olha, Paulo, eles já estavam programando essa transferência desses brasileiros já tem um certo tempo, pelo menos alguns dias, levando-se em consideração que, inclusive, o avião que estava esperando os brasileiros lá no Egito deve ser redirecionado para trazer esse pessoal que cruzou a fronteira com a Jordânia. Vale ressaltar que há uma expectativa muito grande pra esse regresso, pra que eles chegassem até a fronteira com a Jordânia. A Embaixada Brasileira, lá em Ramalá, o que ela fez? Ela contratou ônibus e vans, informou as placas, os trajetos e os nomes dos passageiros para o governo israelense e também pro governo da autoridade palestina pra evitar qualquer tipo de ataque e pra garantir que esse trajeto fosse feito em segurança. Cruzando a fronteira, eles vão ser direcionados, não tem informação ainda se esse avião já partiu e retorna aqui a Brasília. Vai fazer um pouso em Brasília e a expectativa é de que os brasileiros, são 33 brasileiros, e eles serão redirecionados para suas localidades. São 10 homens, 12 homens, 10 mulheres, 11 crianças e 6 idosos. Vale ressaltar que eles cruzaram, eles estavam ali na Cisjordânia, é uma área que não faz fronteira com o Egito, por isso a avaliação era de que era mais rápido e foi mesmo cruzar a fronteira pela Jordânia. O destino final desses passageiros, 8 vão pra Foz do Iguaçu, 5 vão aí pra São Paulo, 4 pra Florianópolis, 3 pro Recife, Rio de Janeiro e 3 pra Fortaleza, 2 vão pra Curitiba, 2 vão pra Goiânia, 2 vão ficar aqui em Brasília e um passageiro vai seguir pra Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que com esse grupo de mais de 33 pessoas, o governo brasileiro faz um balanço aí oficial de 1.446 passageiros que foram repatriados até agora. Além de brasileiros, foram 3 bolivianos e 53 animais de estimação de pequeno porte. O desafio agora é garantir a retirada daqueles dois grupos de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então o governo brasileiro tá intensificando os contatos tanto com os governos de Israel e da autoridade palestina, já tem conversado com o Egito e só pra vocês terem uma ideia, o presidente Lula já conversou com os Emirados Árabes, Israel, Palestina, Egito, França, Rússia, Turquia, Irã, Catar e também com representantes do Conselho Europeu pra tentar buscar ajuda, pra repatriar logo esse grupo de brasileiros. A autorização foi dada pra um grupo de estrangeiros, nenhum brasileiro, pelo menos nessa primeira lista. Expectativa é grande pra que isso aconteça o mais rapidamente possível. Muito bem, Luciana Verdolim, muito obrigado pelas suas informações direto de Brasília e o Jornalismo da Jovem Pó, atento aí nessa busca por brasileiros ali na faixa de Gaza.